Gente, eu vou contar uma história que aconteceu comigo. Eu tava viajando, né? Peguei o ônibus, fui pra um lugar aí, né? Entrei no ônibus, tava tudo tranquilo. Fui sentar lá nas poltronas do fundo. Aí, quando foram cinco minutos mais na frente, o ônibus para de novo. Entra dois rapazinhos. Um deles já foi gritando logo, É um assalto! Eu lá no fundo já grudei logo na minha bolsa, porque eu morro de medo de assalto. Morro de medo. E aí grudei logo na minha bolsa, fiquei lá no cantinho. Aí ele pegou e falou. Das mulheres eu quero relógio, bolsa, celulares, joias, dinheiro. E dos homens eu quero o cu. Menino que quando eu ouvi, peraí, dos homens que eu já dei logo um pulo pro meio das poltronas do meio do ônibus. Já dei logo um pulo e digo, epa, esse assalto tá ficando interessante. Fiquei lá no meio. Aí um dono que tava sentado lá na frente levantou e disse. Mas meu jovem, com tanta mulher do ônibus, com tanta mulher no ônibus, você vai logo pedir as bolsas das mulheres? E dos homens você logo pede o cu? Ué, rapaz, não é assim não, mas quando eu soube disso, menino que esse bofe falou, dei uma rebanada, levantei. Eu digo, ô peste, tu nunca viu a lei não qual é? Tu é quem na fila do pão francês, meu amor? Tu nunca viu dizer não que quando um ladrão tá assaltando não pode reagir? Deixa o rapaz trabalhar em paz. Deixa o homem, fique quieto aí no teu canto.